Olá como está, confiando a desçoquinhos Tudo flores também vou para o Brasil os dois amigos Tudo flores também vou para o Brasil os dois amigos Eu hei de ir para o Brasil embarcado no Loureiro Eu hei de ir para o Brasil embarcado no Loureiro Para vir a esta terra com fama de brasileiro Para vir a esta terra com fama de brasileiro Olá como está, confiando a desçoquinhos Tudo flores também vou para o Brasil os dois amigos Tudo flores também vou para o Brasil os dois amigos Marinheiros de água doce que lavas no teu navio Marinheiros de água doce que lavas no teu navio Pego roxo e nós que cantam, confiando a desçoquinhos Olá como está, confiando a desçoquinhos Olá como está, confiando a desçoquinhos Tudo flores também vou para o Brasil os dois amigos Eu hei de ir para o Brasil ainda que não traga dinheiro Eu hei de ir para o Brasil ainda que não traga dinheiro Para vir a esta terra com fama de brasileiro Para vir a esta terra com fama de brasileiro Olá como está, confiando a desçoquinhos Olá como está, confiando a desçoquinhos O lote também vou para o Brasil os dois amigos O lote do marinheiro não é lava tanto rio O pão do marinheiro não é lavado no rio É lavado no mar largo a sombrinha do navio É lavado no mar largo a sombrinha do navio Olá, gostado, lianda de soquinho Olá, gostado, lianda de soquinho Os jovens também voltam ao Brasil os dois bambinos O povo não tem pão para o Brasil os dois bambinos Olá, gostado, lianda de soquinho Olá, gostado, lianda de soquinho Os jovens também voltam ao Brasil os dois bambinos Os jovens também voltam ao Brasil os dois bambinos Os jovens também voltam ao Brasil os dois bambinos Os jovens também voltam ao Brasil os dois bambinos